Oi gente, tudo bem? Presta bastante atenção nesse vídeo. Hoje eu fui desafiada pelo canal de Vida de Mãe aos 22 a fazer a faxina aqui no apartamento em apenas uma hora. E aí, será que eu vou conseguir? Então, deixa muito like nesse vídeo, se inscreva no canal pra me ajudar a bater a meta dos mil inscritos aqui no canal. Vocês, na descrição desse vídeo, o link do canal dela pra vocês irem lá conferir. Então, bora lá? Então, gente, essa é a minha realidade. Vou fazer um pequeno tour aqui pra vocês e também vou mostrar a hora que eu estou começando essa faxina. Então, gente, estou começando uma e meia da tarde, então vamos lá começar a faxina. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL